Oi, galera! Tudo bom com vocês? Então, se vocês estão acompanhando o canal da Ju, vocês observaram que ela me trollou e agora vai ser minha vingança. A Rafa tá me ajudando, a Rafa tá por trás das câmeras e ela tá lá deitadinha, mexendo no celular. Essa vai ser minha primeira vingança. Quer assistir? Vem comigo agora. Não esquece, deixa o like, deixa o like e se inscreve no canal. Vem comigo! Pera, pera, pera aí, rapidinho. Gente, estão rolando dois concursos lá no meu Instagram, que é Balta Jota. Então, corre lá pra você também poder participar. E não esqueçam, dia 6 de maio, às 6 horas da tarde, vai sair o videoclipe da música Vem Comigo aqui no canal. Então, cola, poste, avisa pra geral que vai sair dia 6 de maio, às 6 horas, hein? Pode voltar pro vídeo. Ai, calma, calma. Aí, pai, não taca agora. Deixa eu mostrar ela. Tá escuro, tá? Não, fica lindo. Ju, Ju. Qual? Olha aqui, papai. Não, não, não. Que engraça. Eu não vou limpar nada. Ju vai ter que limpar. Eu não vou limpar. A última vez é que ontem. Eu não vou limpar. Eu vou limpar tudo. Gente, a Ju ficou muito irritada. Agora eu vou pensar em outra traquinagem com ela. Vem comigo. Então, gente. Então, a próxima pegadinha com a Ju vai ser com o Kinder Ovo. A Rafa vai dar pra Ju o Kinder Ovo. E tu sabe como é que é, né? A Ju ama Kinder Ovo. E logo assim que ela pegar o Kinder Ovo, eu vou passar correndo o tomate dela e ela vai ficar louca. Vamos lá. Ai, deixa que eu tô. Senão ela vai logo desconfiar. Deixa eu dar. Ju, já se limpou? Ai, que linda. Aqui, ó. A irmã trouxe pra você. Eba! Perdeu. Pai, isso aqui é meu. Pô, tá fazendo a minha casa, sua roubada. Caraca, vai me dar. Vai passar todo. Vai me dar. Caraca, me dá. Vai, para, pai. Me dá. Me dá, me dá, me dá. É super seguro, né? Tudo bem, mas cura ele. Vem mais cura ele. Então, gente. Tem uma coisa que a Ju ama, ama. Que é o slime. Mas eu detesto. Porque faz uma sujeira da nave em casa. Vou pegar e vou jogar na lata do lixo. Vem cá. Olha aqui. Essa gaveta aqui, ó. Tá cheia de slime. Ó, vou pegar um só. Já vai ser suficiente. Ih, já tá até saindo aqui, ó. Vai ser suficiente. É pra ela ficar louca. Ela vai ficar louca. Vem comigo. Ju, 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 dá um colher aqui que eu vou te mostrar um negócio. Olha a água dela. Vai, pai. Vai logo que ela tá saindo. Vai logo, pai. Cadê você? Vai. Tô aqui. Vem cá ver o negócio que eu tô jogando aqui. Vai aqui. Vai. Vai. Tô aqui. Não sei. Toma calma, pão. Não pode se enganar não, Ju. Pai. Ô, eu tá em favorito. Eu misturei todos menos aquele. Todos. Todos que eu tinha misturei menos aquele. Eu sabia que era favorito. Para, pai. Para, pai. Para, pai. Pô. Que saco. Vou pegar aquele do avião. Vou quebrar as anas nele. Vou tacar na piscina. Foi o meu favorito. Por que que não pegou o outro? Foi logo pegar aquele. A gente não sabia que era o favorito. Ô, eu nunca consegui fazer slime com aquela textura. Glossy. Mas tava horrível. Tava parecendo uma manteiga derretida. Ah, mas tava horrível. Ah, agora acho que não tem mais como salvar. Gente, ela pirou. Esse aí foi o que mais deu certo. O que eu mais consegui afetar ela. Tu viu a cara dela quando jogou aquele slime no lixo? Ela ficou louca. Acho que se ela pudesse, ela falava o meu pescoço. E olha como você tá, pai. Não, olha o chão da cozinha. Quem vai pirar quando vê isso é quem? Minha mãe. Ela vai pirar. Literalmente. Ela vai pirar. E deixando esse negócio aqui na cozinha? Pois é, pai. Caraca. Nenhum slime que eu nunca tinha feito slime Glossy. Nunca, nunca. Em toda a minha vida. Era o seu favorito mesmo? Era o meu favorito mesmo. Não chora. Gente, olha só. Caiu o slime na blusa do meu pai. Meu pai não sabe que slime, uma vez grudada, nunca mais sai. É slime? Eu achei que era espuma. É slime? Bem feito. Ninguém mandou misturar meu slime. Agora nunca mais vai sair dessa blusa. Nunca mais. Isso aí gruda de uma forma que nunca mais sai. Sério mesmo? Destrói qualquer coisa, corrói. Não, sério? Vai ficar machada? Pra sempre. Nunca mais vai sair. É sério? Fazer o que, né? Então, galera. Se você não sabe como foi difícil tirar aquele tal de slime. Cachou, perdi a blusa. Porque até agora esfregou. Tive que trocar de blusa. Sujou tudo. Por isso que eu não gosto de slime. Mas agora ela vai me pagar. Que eu vou dar uma buzinada nela. Vamos lá. Vai, vai. Vai. Ah, não, gente. De novo, não. Caraca. Que isso? Tira o ruim desse negócio? Pô, pai. Ele é louco. Se você pensa que acabou, tem mais. Não, 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 pai. Para. 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 Para, pai. Para. Para, pai. Foi ideia da Rafa aqui, ó. Não, não viu? Só que eu me escondo, não. Para, pai. Não, vai me sujar. Você tá querendo tocar a minha? Não quero tocar a minha. Você me dá a minha. Você jura? Juro. Você jura? Juro, me dá a minha. Então, galera, me vinguei. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um monte de like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E é isso aí. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.